A CIDADE NO BRASIL E tudo isso se foi desmoronando pouco a pouco. Entrei em depresão, entrei em desesperação, entrei em matrimônio destruído. Minhas filhas se foram volvendo rebeldes para mim e o negócio, tudo se foi indo para baixo. E aí eu em desesperação total. Aí, depois de todas as loucuras que eu... Você havia perdido tudo? Tudo. Você tinha aquele patrimônio tão grande e você chegou à nada? A nada, senhor. Eu tinha carros BMW, Mercedes, Lexus. Eu não tinha carros qualquer. Então, minhas filhas miravam que tínhamos uma vida estabele. Quando tudo aquilo se foi perdendo, eles me culpavam a mim, que eu era a culpable. Porque eu não havia podido detener tudo aquilo que tínhamos. Elas estavam ficando em nada. E me falou uma pessoa, minha irmã, e me disse... Não queria responder, mas por fim lhe respondeu. E ele me disse, párate, párate. E eu disse, não, não tem caso. E eu, manejando a velocidade forte, e me disse, párate. Deus tem algo especial para ti. E, bueno, por fim paro em um lugar seguro. E aí ela começou a falar comigo. Eu disse, você tem razão. Eu, na verdade, não tinha ido ver em este lugar o que é o que há para mim. Eu cheguei, cheguei o dia viernes... Porque, ao fim e ao cabo, perdi mais que não, senhor. Já havia perdido tudo. Já não tinha mais nada para perder. Já tudo estava perdido. Minha matrimonio, o econômico, minhas filhas, odiándome. Llegou aí uma oportunidade. Para mim é a mais grande. Sabe que chegas... E agora dizes, wow, lhe espero, porque é o resultado que trae. Llegou uma campanha. Llegou a campanha de Israel. Aí foi minha grande oportunidade. Eu não tinha, eu não tinha. Mas eu construí um pouco de dinheiro. Foram 3 mil dólares os que construí. Como? Vendendo tamales, levantando latas. Fíjese, foi muito humilante. Uma mulher que antes tinha... Eu dava trabalho. 10 carros, tinha... 10 casas. 10 casas. 10 casas, tinha BMW, Lexus, andava de Mercedes. De pronto, saía da rua, sem nada, para vender tamales, levantar latas, para fazer um sacrifício a Deus. Senhor, é humilante. É o mais difícil, porque quando tu não tens nada, ninguém te mira. Mas quando tu has tenido e o has perdido, as miradas estão em cima de ti. É certo. E é muito difícil para um... Para um, em verdade, só navegar com esta situação, não se pode. É um vencer seu próprio orgulho. Exatamente. E sabe, Senhor, Senhor, quem quer mudar de vida? Quem realmente quer? Não me dá esforços. Não me dá para nada. A pessoa que quer mudar de vida, ela tem que estar disposta a ser sacrifício. Porque não há fé sem sacrifício e não há sacrifício sem fé. Quando a pessoa se dispõe a ser um sacrifício, é porque dentro dela, há uma fé de que a situação vai mudar. Por isso, a senhora foi assim, o que é isso? Contra todo e contra todos. Juntou? 3 mil dólares. 3 mil dólares. Colocou todo em seu altar. Todo em seu altar. E o que passou depois disso? Foi grandioso, porque depois de esse sacrifício, eu comecei a ver o mudança. Em meu esposo, em minhas filhas. Restaurou sua família? Totalmente. Em meu matrimônio, agora... Eu vou dizer que tenho um matrimônio que nunca havia tido. Meu esposo é muito, em verdade, detalhista. E agora me diz, porque antes me desafiava, me desafiava a minha fé. Como ele não estava em ela, me desafiava. E me dizia, mira o que fazes, nossa vida está pior. Me dizia, tu vas e perdes teu tempo. Agora ele diz, eres minha reina e lhe dou graças a Deus por ter essa mulher como você. Porque ele me ela regalou. E agora... Restaurou o matrimônio. Su marido tem sua própria imprensa. Sim, sim, senhor. Você? Na atualidade, temos conquistado quatro casas máis pagadas em efectivo, sem crédito. Nosso crédito é Deus, a fé em Ele. E eu vou dizer que o que nos levou a estas conquistas é que eu não tenho parado. Não porque eu digo os 50, eu digo, ok, já dei muitos. Não, não. Eu sempre busco fazer. Porque nunca, digamos, não se pode. Não tenho. Não, não, não. Não, não. Tienes que construir. Sim, há de que construir. Usa a tua fé. De o que tu hagas, Deus te vai ir guiando e te vai multiplicar. Porque o pouco que tengamos agora, não fazemos nada com ele. Mas se o colocamos no altar, o Senhor sabe o que fazer com ele. E o que nos vai regressar, nós não temos ideia do que Ele dá. Isso vale a pena o sacrifício. Muito, muito. Você vê, meu amigo e minha amiga, se você quer realmente mudar sua história, faça o que a senhora diz. Deus, usa a sua fé. Não esteja dando escusas. Não se esconda detrás de escusas. Haga o que ela é isso. Ela saiu a vender. Ela saiu a buscar. Ela queria sacrificar. Ela estava, como digo, indignada com a situação da Hédia. Essa indignação provocou na fé. Essa fé provocou o câmbio. Está aqui, oi. Família reconstruída. Cinco casas. Empresa. Vida transformada. Vida com abundância. Essa vida que Deus tem para todos. todos os que o usam na fé e na campanha de Israel. Senhora. É ae. Amém. Amém. Nu. Nu. Caio. Obrigado.